Fala meus amigos, Sam0079, tô ali na TV, ó lá eu lá, uuuuh, e aí pessoal, beleza? Trazer um videozinho aí, retrô pra vocês, direto aí da TVzinha de tubo aí, jogando Super Nintendo amarelão, olha só o controle amarelão também, e eu vou jogar um pouquinho aí de Rock Show final, esse jogo aí é muito especial pra mim, faz muito parte da minha infância, da nostalgia da minha vida, joguei muito, e até a Piratinha, não é a que eu tinha de época, mas eu, eu consegui uma Piratinha do mesmo jeito que eu tinha quando eu era moleque, quando eu era moleque, e eu tenho original também, que eu peguei com o Cedu, comprei com ele né, fiz essa capinha aqui também ó, fiz uma caixinha, imprimi, fui lá e fiz, ficou legal, e é um jogo que eu gosto muito de Super Nintendo, e eu resolvi fazer alguns vídeos assim, jogando e contando um pouco a história pra vocês, esse jogo aí foi lançado em 94, se eu não me engano o anime foi lançado no, ou foi em 90 ou foi em 94 esse anime de Rock Show, não tenho certeza, mas é, o jogo saiu bem na época do anime, e também, acho que foi na época também que saiu o filme, quando saiu o filme de Rock Show, porque o inimigo final do, do jogo, se você não morrer né, chegar sem morrer, você enfrenta o inimigo final, que é o mesmo do, do filme, se você morrer, você enfrenta o Yomi, aí se você não morrer, você consegue enxergar até o Nagumo, que é o inimigo do, do filme, eu acredito que, que é bem no final mesmo, que já tinha passado o anime todo já, e já tinha passado o filme, aí saiu esse jogo, e é um jogo de luta muito bom, e tem combos especiais, tem até Fatalities esse jogo, até hoje aí tem muito, tem até campeonato aí dele, rolando aí, né, no mundo retrô, e o pessoal gosta do, do retrô, tem, tem até campeonato dele, então é isso, vamos jogar um pouquinho aqui, tô aqui no Super Nintendo, coloquei até um mangá ali do Rock Show ali, que saiu na, saiu aqui no Brasil, foi na editora JBC, muito legal mesmo, eu tenho alguns, não tenho todos, né, mas eu tenho alguns, é muito da hora, e ali é o boneco do, do Riei, que eu consegui, né, eu tenho a coleçãozinha, só não tenho os inimigos, mas os bonequinhos eu tenho, eu tenho o Abra, o Kurama, o Yusuke e o Riei, difícil, esses bonecos é raro hoje em dia, hein, vamos jogar um pouquinho desse jogo, que é nostálgico demais, vamos ver se eu consigo chegar longe, esse esqueminha aqui, ó, você vem aqui, aí aperta o A, aí você muda aqui, ó, põe dois, que aí você vai conseguir fazer os golpes, num botão só, pra quem tá destreinado, é uma boa, só vou só brincar aqui, vamos com o Riei, bora, e aí, 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 o rapelão? Matar, senão ele faz especial Matar, senão ele lança especial ali e ferrou Matar, senão ele lança 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 Mais uso no Super Nintendo americano Um dia ainda pega um Famicom, cara Tenho a maior vontade de ter um Famicom Mas é isso aí, galera Obrigado a isso Só por acompanhar o vídeo Comenta aí alguma coisa Se você já conhecia esse jogo Conta um pouco da sua história com o Super Nintendo Um joguinho que vocês gostavam Eu vou trazer mais jogos diferentes Não sei se vocês gostaram Desse tipo de vídeo, comenta aí E eu vou trazer outros Outros joguinhos do Super Nintendo E outros também, outros consoles também Jogando aí na TVzinha, beleza? Valeu, dá o like Galera, me ajuda aí, falta pouquinho Pra me chegar a mil inscritos Quem puder se inscrever aí E ajudar aí a fortalecer o Retro, né? E eu vou trazer mais vídeos aí E contando a história dos jogos Beleza, gente? Valeu, falou, fui! Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás a escuta Eu quero a luz do bem no meu coração Sanofagão Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem no seu sorriso E eu quero a luz do bem nevo E eu quero a luz do bem no seu sorriso